Oreninha, linda do meu bem-querer, este é a sardade longe de você. Tá firmando aí, meu amigo? Tá firmando? Aqui quem fala pra você é o Jucrécio. Jucrécio é eu, eu mesmo. Eu tô querendo fazer o convite aqui pra vocês, dia 2 de junho, festa junina da juventude evangélica de Alcasteliano. Dia 2 de junho, isso é mesmo, é isso mesmo. Vai ter banda de escava, vai ter fogueira, vai ter muita rastapé, muita brincadeira, vai ter boiaforto também, que é o prático do município, né? Valor de R$12,00 antecipado, R$15,00 na hora, e R$5,00 só pro baile pra rastapé. Então fica aquele convite atrás de vocês, né? É o meu curso que tá latindo aí no pátio, que deve tá correndo atrás das galinhas. Dia 2 de junho, juventude evangélica aí, de alto castelhano, Banda Escalo. Esperamos todos vocês, eu vou tá lá com os amigos da Banda Escalo, Jucrécio, pra vocês. Valeu, gente! Forte abraço, dia 2 de junho. Tchau! Tchau!